Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 12 de abril de 2021. Cada vez que eu publico um vídeo aqui no YouTube, eu não sei se eu fico triste, eu não sei qual é o sentimento que impera todas as vezes que eu publico vídeos aqui no YouTube, principalmente quando eu falo a respeito do Bolsonaro. Parece uma coisa assim que as pessoas, parece que as pessoas que votaram no Bolsonaro, claro que muitas delas, milhões das pessoas que votaram no Bolsonaro, na sua família, todos que embarcaram, navegaram junto com o Bolsonaro, com certeza estavam cansados do governo anterior, das corrupções que o governo anterior fez, da esquerda, claro, com certeza de ser dominada por comunistas, ninguém quer ser dominado por comunistas e muito menos por nazistas e fascistas. O que nós queremos, nós, sociedade de bem, nós queremos a democracia, sem radicalismo, sem fascismo, nós queremos é paz, nós queremos crescer, nós queremos nos tornar um país com alto nível econômico, em todos os sentidos. Só que nós acreditamos em um sujeito que mente, que mentiu para a população. Hoje eu fiz um vídeo a respeito do telefonema que o Cajuru fez com o Bolsonaro, e logo após isso passou na televisão, saiu nos meios de jornais, dei a minha opinião em relação a isso, com vários pontos importantes, inclusive, lá no final do vídeo, coloquei a ligação do Cajuru com o Bolsonaro, informei também que advogados criminalistas disseram que diante dessa situação, o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. E diante disso, a gente acredita que ele vai ser impedido, que o impeachment do Bolsonaro vai começar a rolar. Eu desconfio, eu desconfio porque tanto o presidente do Senado, os dois lá, as duas peças do jogo de xadrez que o Bolsonaro colocou, os apoia, ambos se apoiam. E esse sinal amarelo, que o Lira, que o Arthur Lira, supostamente acendeu contra o Bolsonaro, e que na minha visão, isso não significa nada, só mais uma saídinha, só para dizer que estão de olho no Bolsonaro, mas na minha opinião não estão. Então, se isso acontecer, é maravilha, é tudo que o país precisa. Eu não estou dizendo que o povo brasileiro gostaria disso, é claro que não, em um momento de pandemia, em uma situação difícil, o brasileiro que pensa não gostaria de ter mais um impeachment, até mesmo porque isso mancharia e muito mais a imagem do Brasil lá fora, como já está manchada em decorrência da situação que o Bolsonaro proporcionou somente com a pandemia. Isso sem citar outras ocasiões. Mas a situação de impedi-lo, ela é necessária, porque senão ele pode, e eu acredito que ele vai afundar muito mais a nação. E os seus eleitores, aqueles que não pensam nem um pouco no que o Bolsonaro faz, somente o seguem fanaticamente, em situações como essas, que o Cajuru, um homem de caráter, um homem de respeito, que está tentando trabalhar para o povo brasileiro, fez essa maravilha, fez esse maravilhoso telefonema, para o presidente de Bolsonaro, e teve a coragem de publicar para o Brasil e o mundo ver. E os seus eleitores, estou pegando aqui um exemplo, de gente fanática, que infelizmente não conseguiu enxergar a realidade, é a situação da Miriam, Miriam Silene Tenuta. Ela é inscrita aqui no canal, acredito que depois dessa situação, ela vai sair do canal, e eu peço para que outras pessoas, que forem fanáticas, que forem devotos da Terra Plana, que forem dos movimentos anti-vacina, movimento anti-maçonaria, movimento anti-democracia, eu peço para que se vocês não quiserem uma luz desse canal, eu peço para que vocês saiam, já saíram mais de 7 mil inscritos, eu não digo nem pessoas, mais de 7 mil inscritos, lembrando daquela regrinha, que eu mencionei aqui já algumas vezes, de que com uma conta de Gmail, aqui no YouTube, ou seja, com um canal, o Google permite que cada conta, você tem uma conta aqui no YouTube, você pode ter mais 499, então você pode ter 500 canais ao todo, para você dar 500 likes, dar 500 visualizações, dar 500 deslikes, e 500, mais de 500 comentários, então, esses 7 mil, eu imagino que seja uma minoria, de 50, 100 pessoas, que dá um total de 7 mil, e que com certeza, eu peço, em nome de Jesus, que todo esse pessoal, que está envolvido com teorias da conspiração, eu peço para que vocês saiam, deixem esse canal em paz, deixem esse canal livre, para as pessoas, que querem realmente, viverem as suas vidas com bom senso, com a verdade, com pessoas de caráter, lógico, errar, todo mundo erra, ninguém aqui, é anjo, e até os anjos erraram, como o caso de Lúcifer, queria tomar o lugar de Deus, era lá o segundinho, lá no céu, queria tomar a posição de Deus, errou, e foi lançado, para fora do paraíso, errou, agora, paga a sua pena, por isso, foi o preço, então, todo mundo erra, e tem, paga um preço, pelos seus erros, pode ser alto, pode ser somente, de aprendizagem, na maioria das vezes, é somente, no sentido de aprendizagem, e às vezes, não acontece nada, mas, que fique aí, o exemplo, de cometer erros, servem, servem para nós, melhorarmos, e esses erros, que nós cometemos, eu falo, por mim, estou falando por mim, porque eu aqui, já falei várias vezes, que votei, nesse mentiroso, do presidente, Jair Bolsonaro, como também votei, no Eduardo Bolsonaro, outro mentiroso, teórico da conspiração, que está lá, envolvido, com Alex Jones, um dos maiores, conspiradores, que existem, que existe, nos Estados Unidos, promovendo mentiras, e é só isso, que esse pessoal, sabem fazer, mentir, e tem pessoas, claro, com bom coração, como acredito eu, como caso, da Miriam Silene, que mandou uma, que não foi o correto, Cajuru é 171, Miriam, você sabe muito bem, acredito eu, que 171, você está chamando, a pessoa de estelionatário, e eu tenho certeza, que o Cajuru, Jorge Cajuru, não é, então, você está cometendo, uma difamação, uma lacração, e está destruindo, tentando destruir, a reputação, de uma pessoa honrada, de um homem, com caráter, coisa, né, que é totalmente, diferente do Bolsonaro, os fatos, todos que estão aí, na imprensa, para a gente ver, claro, que se você tiver, com a mente, cauterizada, com esse fanatismo, de teorias, da conspiração, que a família, Bolsonaro, promove, com certeza, você não vai acreditar, na imprensa, né, porque, todos eles, são comunistas, né, e o sentido, que se prega, no sentido, de que todos eles, são comunistas, é de que eles, são criminosos, pelo menos, isso que eu sinto, no seu comentário, né, difamar alguém, rotular alguém, que não tem nada, na sua vida, né, nesse sentido, que o corrompa, até o presente momento, não há nada contra o Jorge Cajuru, pelo contrário, é uma pessoa honrada, é uma pessoa de caráter, e teve muita coragem, muita coragem mesmo, de fazer o que fez, para o benefício, da nação brasileira, certo, de ter telefonado, para o presidente Jair Bolsonaro, e ter colocado, a público, para que ele, ele venha ser, responsabilizado, né, para que ele, para que ele, seja impedido, pelo crime, de responsabilidade, mas, parece que pessoas, como vocês, né, pessoas, como eu disse, de boa índole, acredito, né, acredito eu, caíram, é, caíram aí, nessas conversas, do Bolsonaro, como o Ialkai, só que eu não sou trouxa, eu e milhões de pessoas, não somos trouxas, nós, conseguimos, enxergar a realidade, do que é Bolsonaro, né, então, nós, vamos aqui no canal, da Miriam Silene, para a gente ver, qual que é o nível, de conversa, que ela segue por aí, né, com outros canais, por exemplo, o Enzo, o Enzo, ele é um terraplanista, ele propaga, né, quer dizer, desinformações, lá no canal dele, de que a terra é plana, de que a ante, ele prega o movimento anti-vacina, ele prega o tal do globalismo, que é a antidemocracia, né, que cai na velha conversa, do antissemitismo, e aí, descendo mais um pouco aqui, tem outro canal, que você é inscrito, aqui é o Verdade Oculta, que tá, que cai na mesma conversa, é outro que propaga, terra plana, é outro que propaga, é, é o movimento anti-vacina, né, a mesma história da tal globalização, e aí, cai na mesma conversa, do antissemitismo, né, outro canal aqui, que segue a mesma linha de raciocínio, dos terraplanistas, né, é a Débora G. Barbosa, também propaga aí, o terraplanismo, movimento anti-vacina, tudo isso que eu acabei de mencionar, para vocês, isso tudo, né, todas essas teorias da conspiração, acompanha aqui no YouTube, desde 2010, então, eu sei muito bem do que eu estou falando, de quem eu estou falando, tá, e infelizmente, eu creio que você é uma pessoa de bom coração, que você caiu em uma cilada, como é o caso do Bolsonaro, e você está sendo orientada, por pessoas que não dizem a verdade, sobre a vida, para vocês, tá, porque, é, o fato de ser propagado, por exemplo, de que a terra é plana, a gente sabe que isso é uma tremenda de uma mentira, né, e perante a Bíblia, a gente sabe, que o pai da mentira, é o próprio Satanás, e ele, será condenado, no lago de fogo, do inferno, por, propagar a mentira, né, porque ele é o pai, é o pai da mentira, ele gosta de mentir, ele tem prazer, de mentir, e vendo esses canais aí, de teorias da conspiração, principalmente essa gente, que fala de terra plana, olha só, eles sabem que a terra não é plana, mas eles estão aí, não só pra falar, né, que supostamente, a terra seja plana, parece um papo de maluco, não é verdade? Falar hoje, em 2021, tentar convencer as pessoas, de que a terra é plana, é uma coisa, uma maluquice, sem tamanho, né, só que no contexto disso, vem o movimento, né, vem as historinhas de antivacina, vem as historinhas aí, mascaradas de antissemitismo, a tal historinha do globalismo, né, tudo isso, um monte de historinha, vai cair, claro que de uma forma, muito mais modernizada, na questão do antissemitismo, né, e o próprio governo Bolsonaro, né, alguns membros aí, do governo Bolsonaro, já sinalizaram, com várias, vários sinais, né, vários, várias atitudes, aparentemente, a semelhança com o nazismo, então, são situações, que estão ocorrendo, né, e acredito, como eu disse, são pessoas, acredito que a Miriam Silene, Tenuta, se for realmente, o nome dessa mulher aqui, ela realmente, assim como milhões de pessoas, tiveram suas mentes cauterizadas, estão com suas mentes cauterizadas, né, por também acompanharem, acompanharem pessoas, canais, né, que propagam, a história da Terra Plana, como eu disse, essas pessoas, não acreditam, piamente, que a Terra Plana, eles sabem, no fundo, no fundo, que a Terra, ela é esférica, já há muito tempo, mas eles estão aí, para propagar, teorias da conspiração, Certo? Então, quando você diz, que o Cajuru é 171, você está chamando o Cajuru, de estelionatário, você está difamando, um homem, que tem caráter, um homem, que tem história, um homem, que não tem nada, contra a sua biografia, ao contrário, né, do Jair Bolsonaro, e acredito, que o Bolsonaro, será preso, por conta, aí, do crime de responsabilidade, principalmente, envolvendo, né, as coisas negativas, as coisas erradas, que ele fez na pandemia, em 2020, aonde negou, né, em agosto, desdenhou da vacina, negou a vacina da Pfizer, cancelou a vacina da Pfizer, 70 milhões de doses, de vacinas, aonde nós, nesse momento, poderíamos estar, numa situação, muito mais, é, aliviada, do que nós, então, assim, é, esse, esse pessoal, eles estão aí, para, destruírem reputações, e você, infelizmente, está fazendo, né, acredito eu, sem ter conhecimento, dessas coisas, por acompanhar, esse tipo de conteúdo, né, de terra plana, de anti-vacina, quem acompanha, esse pessoal, é óbvio, que não vai acreditar, na imprensa, porque todo esse pessoal, é contra, todo esse pessoal, rotula, imprensa, justamente, para promover, as suas mentiras, as suas desinformações, e as pessoas, de forma, ingênua, estão, acredito, acreditando, nesses mentirosos, infelizmente, né, vamos, pegar o exemplo, aqui, da Miriam Silene, eu espero, que ela, ela venha, a entender, que ela está, no caminho errado, não está, apautada, na verdade, não está, amparada, diante de Deus, perante, ao que ela, está fazendo, é engraçado, que essas pessoas, elas, procuram, uma ancoragem, com a Bíblia, a palavra de Deus, para manifestarem, toda a sua raiva, toda a sua, injustiça, com pessoas, que são justas, defendendo, pessoas injustas, pessoas mentirosas, pessoas que mentem, pessoas que não, ajudando a população, que não está, não está, trabalhando, para a população brasileira, está conspirando, contra a população brasileira, o mundo todo, já viu isso, infelizmente, essas pessoas, estão defendendo, o indefensável, não vai ter, como defender, essa situação, por mais tempo, um grande abraço, fiquem na paz de Deus, e até o próximo vídeo.